Tiramos uma praga que tinha chegado a esse país. Uma praga, uma praga, uma praga que eu nunca tinha visto na minha vida, nos meus 50 anos de vida política, eu nunca tinha visto nada igual. Nunca tinha visto nada igual. Eu nunca vi tanta mentira, tanta pregação de ódio, tanta, tanta coisa, tanta coisa de mal. Ou seja, como é que alguém tratou o Covid como ele tratou? Por isso é que a gente vai dizer quando eu digo que ele é genocida, porque metade das pessoas que morreram é da responsabilidade dele e da turma dele que desrespeitaram a ciência, desrespeitaram a Organização Mundial da Saúde e desrespeitaram a inteligência do povo brasileiro. Isso não vai acontecer mais, porque o povo voltou, o povo gosta de democracia, o povo gosta de ter a vida boa. Pessoal, vocês têm até meia-noite de hoje, dia 10 de julho de 2024, para avisar o máximo de pessoas possíveis o que está acontecendo. Eu me chamo Salomão Vieira, tenho 29 anos, no Brasil eu sou de São Paulo, capital, sou cantor evangélico, membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e eu estava no dia 8 de janeiro do ano passado em Brasília, na Praça dos Três Poderes, manifestando pacificamente com uma Bíblia e uma bandeira. O ministro Alexandre de Moraes mandou me prender por 13 crimes, terrorismo, golpe de Estado, organização criminosa, dentre outros que eu não cometi. Quando ele soube que eu fugi aqui para o Paraguai para não ser preso injustamente, ele mandou bloquear imediatamente todas as minhas contas bancárias, inclusive a conta bancária do benefício da minha mãe, de 50 anos de idade. Que nem estava em Brasília no dia 8, pessoal. Aqui no Paraguai eu estou ilegal porque meu refúgio político foi cancelado, não posso nem sair para trabalhar, porque se eu sou denunciado, eu sou deportado e preso no Brasil. Só que hoje, dia 10, até meia-noite, venço o aluguel da minha mãe. Eu sou o provedor da minha família, e todo mês eu tenho que mandar dinheiro do aluguel, convênio, convênio, medicação, e eu estou aqui para fazer um apelo. Em nome de Jesus, ajude com pelo menos um real, pois eu tenho até meia-noite de hoje para levantar esse recurso. Agora chora, pensar assim antes de defender o bolso. Você e sua mãe vão para a cadeia. Mas eu vou te falar uma coisa, Marta Mendes 07, Eu não sou criminoso para ir para a cadeia, nem minha mãe. Nós estávamos pacificamente lutando pela nossa nação e minha mãe não estava lá. Pessoal, quem puder ajudar com pelo menos um real, o Pix é esse que está fixado aqui na descrição dessa live. É o CPF 387-860-63898. Repetindo, 387-860-63898. É o CPF em nome de Elisângela Regina Ribeiro Souza de Jesus. E o banco é o Nubank. Por favor, ajude com pelo menos um real. Eu imploro. E se você puder, mande essa live para alguém que você conhece, para que possa ajudar também. Deus abençoe.